Aí galera, nós estamos aqui hoje em alguns pontos turísticos que geralmente tem muita gente aqui em Lisboa visitando. Nós vamos mostrar como é que está o clima nessa quarentena, tá? Eu só posso fazer isso, claro, porque estou na comunicação. Então, ó, senhoras e senhores, vem com a gente. Senhoras e senhores, nós estamos no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. Em dias regulares é um local que circula muitos turistas. Não há ninguém, não há ninguém. Ao fundo, o pastel de Belém, fechado. O padrão dos descobrimentos em Lisboa, numa tarde normal, estariam muitos turistas aqui. Hoje vazio, conseguimos ouvir o barulho dos pássaros. Ponte 25 de abril, pouquíssimo fluxo de carros. Estação de Caio de Sodré, uma das estações, uma das principais estações em Lisboa. Circulam muitas pessoas por aqui. E hoje... Assim, deserta. 24 de julho. E a emblemática Praça do Comércio. Assim, vazia. Muitos poucos turistas circulando. Algumas pessoas fazendo atividade física. Mas, literalmente, deserta. Bairro Alto. Bom, galera, esse é o clima da quarentena aqui em Lisboa. As pessoas realmente estão ficando em casa. A paisagem maravilhosa, mas esse silêncio traz uma certa impressão de que você não está mesmo em Lisboa. Porque aqui circulam muitas pessoas todos os dias. Tudo o que acontece no seu Play. Play Brasil.